Depois que você foi embora A choridão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida, vida vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado Noite sua Vida vazia Vida Dizeste meu amor Noite sem sono Nunca contou no meu Qual é que eu vou fazer pra não? Qual é que eu vou fazer pra não? Qual é que eu vou fazer pra não? Onde está o seu carinho? Onde está o seu carinho? Eu vou fazer pra não ser Eu vou fazer pra não ser Não tem dó de mim, só me dá chorar Tento esquecer só pra me esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Foi amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei Eu acabei, a gente acabou sozinho E quem gostou bate palmas E mais uma vez acabei